Oi, marucas e marucas, Brity Robs, meus amores da Brity, tá com saudade? Eu tô com saudade. Ai, eu tô feliz de estar aqui pra mais um vlog da Brity. Olha só, antes de começar, eu queria uma moralzinha pra te dar um like nesse vídeo, tá? Uma outra moralzinha pra te dar uma compartilhada nesse vídeo. Uma outra moralzinha pra te dar uma inscrevida. Se inscreve aí no canal, cadê que eu mereço essa moral toda. Comenta, curte, dá o like, faz tudo que eu tenho direito. Agora, para ver com esses comentáriozinhos toda hora, a mesma coisa que eu não aguento mais. Aí Brity com você é linda. Aí Brity com você é gostosa. Aí Brity com você é uma delícia. Cadê que eu choque-se? Mentira, pode chorar que eu gosto. Continuando. Pode chorar que eu goste. E hoje aqui no meu vlog, querido, eu vou chamar ele, que é um cara que eu achei de início, que ele era um gringo. Cadiquei com o nome dele assim, é das gringas, é inglês, que nem o meu. Entendeu? Aí eu falei, hum, hoje o meu vlog tá internacional, tá de bombeira. Então hoje é o quê? É Brity, Spree, Pitch, Pitch, Johnny Crane. Cai pra cá, Johnny Crane. E aí, Brity? Como é que você tá? Eu tô ótima, tô maravilhosa, como é que tu pode ver. E tu, tu tá bem? Eu tô, tô bem, graças a Deus, né? Sabe qual é a tradução do meu nome? É João Pequeno. Johnny é João em inglês, né? E Klein é pequeno em alemão. João Pequeno. Mas esse pequeno aí, ô Johnny, é pequeno? Me explica isso aí, Johnny. Esse pequeno aí depende do que você tá falando, entendeu? Porque se for, é tudo pequeno mesmo. Caô, caô. É, caô. Será que é isso, garoto humilde? Não para da acontecer de tal, tá foda? Ô Johnny, eu achava que tu era assim, gringo mesmo, com esse nome, eu falei assim, caraca, ele é gringo, eu falei, deve tá vindo lá de Ibarco, que era 10, né? Eu was born in USA, you know? And I came from Helena. What? Não, eu sou de São Paulo mesmo, aqui de São Paulo, nasci numa favela aqui de São Paulo. Ó, garoto, olha a coisa comum que a gente tem, tu nasce na sua... Mas da comunidade também. Agora, vem cá, ô Johnny, esse nome é nome teu mesmo, de registro, lá, ou é nome artístico? A gente tem que o meu é Britney Spears, mas é meu mesmo, eu te provo que a minha certidão se tu quer sempre. O meu primeiro nome, Johnny mesmo, ele é meu, o Johnny, Johnny. O Klein era da bisavó da minha mãe, e aí eu falei, vamos dar aquela roubadinha nesse nome, achei interessante. Aí todo mundo fala que não é Johnny Klein, eu falo, é Johnny Klein, acabou o ponto. Ô Johnny, eu vou falar uma coisa pra tu, eu tô começando agora, pra você dar esse mercado da influência, né? E eu queria, assim, que você, será, me desse mais dicas, porque eu acho que você tá sempre fazendo uma pub, o que que eu tenho que fazer, assim, o povo tá mandando um esmirro aqui pra minha casa, é um teste de um sofá, é um nude que eu tenho que mandar, o que que eu parar, eu não parar, eu vou fazer. Primeiro você tem que ter uma audiência, né? Antes de mais nada, não importa se é, pode ser 200, podem ser 200 seguidores. Se você tem uma audiência que ouve você, já é o primeiro passo. A gente fala muito isso de estar na bio, porque às vezes a marca chega em você e ela pede pra você colocar um link na bio de algum produto ou de alguma coisa que eles estão divulgando e que você tá sendo pago pra isso. Aí fica mais fácil, tem que dar aquela mole-mole, tem que ter aquele esquema, entendeu? Tem de porra nenhuma! Eu adoro que tu invita a tua mãe pra caraca, né? Não, minha mãe é a minha referência maior, assim. Vou no mercado. Traz a cutie pra mim? Ah, não vou trazer nada, hein? Ah, mãe, por favor. Tá. Obrigada. Só isso, né? Só. Trouxe? Ai, filha, esqueci. Ah, mãe, não acredito! A única coisa que eu te pedi, sacanagem, viu? Você acha que a mãe quer gastar dinheiro? Não quer. Não quer nem que você vá no mercado junto com ela, porque a criança deixa o saco no mercado. Fica... Mãe, 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 mãe! Tô fazendo essas imitações do vídeo da tua mãe aí. Não dá problema pra tu, não? Tipo, tu não leva uma tapa nas orelhas, uma voadora dela, vai no quê? Minha mãe é sinistra. Minha mãe, ela mudou da água pro vinho. Ela era o capeta. Ela era o pincher. Pensa no pincher. Aí minha mãe conheceu a igreja, hoje em dia ela é missionária de uma igreja. E aí o que acontece? Agora ela é paz e amor. Então ela pensa duas vezes antes de falar uma bosta, entendeu? Ela pensa. A vontade é grande. Mas era de meio que quando não dá aquelas desirizadas, não, Johnny. Sabe aquelas coisas que xingou o Paraná? Ai, meu Deus, não podia ter falado isso. É, Dario, Viz Sota. Viz Sota, você fala assim, tá repreendido, tá amarrado, me perdoa. É o satanás querendo entrar na cabeça dela. Outra coisa também que eu vi no teu vídeo, não dá mais medo. O fantasma embaixo da cama ou o negócio do pé sujo lá no lugar que a tua mãe limpou. Eu prefiro encarar um fantasma embaixo da cama do que pisar no lugar que a minha mãe passou pano. Você tá pedindo pra morrer? A tua mãe também, ela faz a coisa do... do... não sei qual... Skincare. Do quê? Skincare. 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 É, verdade, skincare. É, não quero parar, me fugiu a barulha aqui. Ô, mãe! Oi! Para de chamá-la, que eu chamei primeiro. Não, eu chamei primeiro. Não foi você, foi eu. Eu chamei primeiro. Eu chamei primeiro. Ela não chamou, não. Qual essa coisa da receita tudo, do pepino, do ouro e tudo mais, assim, tu tem alguma receita caseira? Coisinha baratinha, tá, Johnny? Tá, de que assim, tem muitas marucas e marucas que estão assistindo nós que não tem condição de estar comprando um creme para fazer uma hidratação, uma água termal para jogar na fuça, precisa de uma receita barata. Tu sabe alguma, assim, para tu passar para nossos telespectoros truncados? É, muitas frutas aí. Eu falei barata, Johnny. Fruta, tá pela hora da morte. É verdade. Uma banana, talvez. Eu tô vivendo em outra realidade. É, então, eu não sou muito cara do skincare, não. Assim, eu cuido, tá? Ah, faz um negocinho com a argila no rosto ali, tem um pozinho que você compra que é cinco contos, entendeu? Cinco contos. Aí você bate ele ali. Escuta essa, garota. É, cinco contos. Joga cinco contos. Tá caro ainda, né? Você fala pra pensar que é só um pozinho que você joga uma água ali e passa na cara? Tá caro. Convenhamos, né? Eu trabalho muito com a coisa do sabão de coco, sabe, Johnny? Porque o sabão de coco, ele é o quê? Ele é neutro. Então, eu pego o sabão de coco, eu lavo a minha cara, que aí ele tira o sebo da pele. Com ele, eu já aproveito e eu já faço assim, olha, Johnny. Eu já passo nos cabelos que tiram a oleosidade e não resseca até a hora de que você vê que o meu cabelo não é ressecado. Não, imagina. E agora chegou a hora do quadro. Se já fui pobre um dia, não lembro. Já guardou feijão no pote de sorvete, Johnny? Ih, filha, não tinha nem pote de sorvete. Como é que tem pote de sorvete? Às vezes, não é nem um pote de sorvete nosso, mas, por exemplo, a vizinha vai jogar fora, a gente sempre fala, ó, nos jogos potes que tu tem ali no sorvete. Pote não, exato, sim. É, dá pra gente que a gente guardava, aí virava nossos taburetos. Já consertou chinelo com prego? Com certeza, né? Dá pra botar aquele preguinho no chinelo ali, quando estoura ele, arregaça o chinelo até não querer mais. Prego tava ali, ó. E não era um prego. Quando você ia ver, quando você ia ver, já tinha dez ali. Já juntou resto de sabonete pra fazer um sabonete só? Até hoje, até hoje. Até hoje faz isso. Pra economizar, né? Sabonete é caro, gente. Aqui a gente já tem até um potinho. Quando ele acaba que fica fino, a mamãe já parou pra nós. Deposita ele no potinho. Aí a gente foi juntando, depois ela joga um pouquinho de água lá dentro pra dar aquela endurecida. Aí ela vai moderando. Menino fica bonitinho, cara de cara, faz no formato. Já enrolou a pasta de dente até o final pra sair aquela última gotinha de pasta. Com certeza. E depois que acabava a gotinha, a gente cortava com a tesoura pra raspar, pra ver se sobrou alguma coisa ali ainda. Ó, a gente tá me falando aqui, mas um monte de gente em casa tá se identificando com a tesoura parada. Tá, com certeza. Se você tá se identificando, deixa o like aí e comenta aí o que você fazia quando você era... Quando você que é pobre que tá assistindo também e que não é pobre também. Mas o que você fazia quando era pobre que não era pobre? E comenta aí também. É isso? Essa daqui, essa daqui é sinistra. Já passou fio dental no ridente e depois cheirou pra ver se o dente tava podre? Quem nunca, né? Acabava o refrigereco, fazia o quê? Botava água dentro, entendeu? Juntava garrafa pet até não querer mais em casa também. Juntava garrafa pet até que às vezes acabava água aí tinha que tomar banho, Aí já enchia tudo as garrafas... Já sabia que ia acabar a água, que o povo ia cortar água na Coab, já, entendeu? Já enchia as garrafas tudo de água já pra poder tomar banho. É, era assim. Mas isso, eu vou falar uma coisa pra você, isso é inteligente. Ai, coisa de pobre. É coisa inteligente. Acho que a gente tamo pensando no meio ambiente, não tamo descartando a garrafa pet aqui, Jorge. Exato, que demora pra decompor. Olha a tia do neve o que que virou. Não fomos nós que compramos esse leite porque a gente não tinha o poder aquisitivo. Mas eu achei no risco, falei, Jorge, eu vou dar uma utilidade pra ela. Já guardou cueca furada pra passar aquele óleozinho num pano no carro? Vai pagar 10 reais num pano pra passar no chão? Não, usar roupa que tá ali já estragada. reciclada. É tudo, cara. Aqui em casa nós somos muito corógeos, muito corógeos. É isso. Agora, tu acha que o fato de você essa coisa, de ter sido um pobre raiz, de você ter explorado mais essa coisa da tua criatividade foi o que te deu esse gancho, nossa, tô falando bonito, esse gancho pra tu escrever as paródias que tu chegou. Cara, tu ganhou até a parada lá. Como é que foi? Só pra parodiar no multishow. Só pra parodiar no multishow. Campeão, minha gente, tá pensando na minha. Olha isso, serval. Mas é criatino. Ô, produção, só do vídeo da parada dele na verdade, pode. Mentira, Johnny, não tenho produção. É você mesmo que vai ficar o aqui. Ai, Johnny, o tempo tá acabando, eu amei ter você aqui. Não, você é incrível, que isso. Você arrebenta, você vai bombar aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai ficar famosa, vai ganhar sabonete das marcas, vai ganhar shampoo, condicionador, vai ficar milionária, vai dar uma casa pra sua família. Hoje vai fugir da sua família, né? Porque às vezes a pessoa fica rica ali e ela fala, ah, chega. Deixa eu te falar, eu sempre peço os convidados pra dar assim uma parábola amiga, um pensamento bonito, de incentivo pras minhas marucas, os meus marucos que tão em casa. As pessoas falam que a gente vive uma vez só, mas é uma grande mentira porque a gente vive todo dia, a gente morre uma vez só. Então se você tem um sonho, você tem vontade, deixa de preguiça porque quem tem preguiça não chega em lugar nenhum. Eu tô quase me apaixonando por você, deixa eu ver. Tá vendo como é que é? Vamos namorar. Não, parece que a minha namorada vai ficar, vai vir aqui, vai surgir aqui. Obrigada, Joia. Que isso, eu que agradeço. Maruca de maruca, que tô em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se virado, anotado todas as dicas do Johnny aqui, tá? Até o próximo vídeo. Não esquece do like, não vai perder. Tá maruco?